Olá! A leitura de hoje, já em ritmo de férias, é uma homenagem ao Natal. O conto A Missa do Galo, de Machado de Assis. Eu vou ler dois pequenos trechos. Eu vou ler um pequeno trecho no início do conto, para dar o contexto, e depois eu vou ler um trechinho bem interessante no meio do conto. Missa do Galo. Nunca pude entender a conversação que tive com uma senhora há muitos anos. Contava eu dezessete, ela trinta. Era noite de Natal. Havendo eu ajustado com um vizinho irmos à Missa do Galo, preferi não dormir. Combinei que eu iria acordá-lo à meia-noite. A casa em que eu estava hospedado era a do Escrivão Menezes, que fora casado, em primeiras núpcias, com uma de minhas primas. A segunda mulher, Conceição, e a mãe desta, acolheram-me bem quando vim de Mangaratiba para o Rio de Janeiro, meses antes, a estudar preparatórios. Vivia tranquilo naquela casa sobradada da Rua do Senado, com os meus livros, poucas relações, alguns passeios. A família era pequena, o Escrivão, a mulher, a sogra, duas escravas. Costumes velhos. Às dez horas da noite, toda a gente estava nos quartos. Às dez e meia, a casa dormia. Nunca tinha ido ao teatro. E, mais de uma vez, ouvindo dizer ao Menezes que ia ao teatro, pedi-lhe que me levasse consigo. Nessas ocasiões, a sogra fazia uma careta. E as escravas riam-se à socapa. Ele não respondia. Vestia-se, saía e só tornava a manhã seguinte. Mais tarde, é que eu soube que o teatro era um eufemismo em ação. Menezes trazia amores com uma senhora, separada do marido, e dormia fora de casa uma vez por semana. Conceição padecera, a princípio, com a existência da comborsa. Mas, afinal, resignara-se, acostumara-se e acabou achando que era muito direito. Então, esse é o contexto da história. Nogueira, que é o narrador. Conceição, que é a esposa do escrivão Menezes, que tinha essa amante. Essa comborsa, essa amante. Agora, eu vou ler um trechinho muito interessante no meio do conto, em que Nogueira está acordado para acordar esse amigo com quem ele combinou de ver a missa do galo. E, de repente, a senhora Conceição aparece e eles começam a conversar. Então, esse trecho já está no meio do diálogo e a primeira frase é da senhora Conceição. Eu gosto muito de romances, mas leio pouco, por falta de tempo. Que romances que você tem lido? Comecei a dizer-lhe o nome de alguns. Conceição ouvia-me com a cabeça reclinada no espaldar, enfiando os olhos por entre as pálpebras meio cerradas, sem os tirar de mim. De vez em quando passava a língua pelos beiços para umedecê-los. Quando acabei de falar, não me disse nada. Ficamos assim alguns segundos. Em seguida, via endireitar a cabeça, cruzar os dedos e sobre eles pousar o queixo, tendo os cotovelos nos braços da cadeira, tudo sem desviar de mim os grandes olhos espertos. Talvez esteja aborrecida, pensei eu. E logo alto. Dona Conceição, creio que vão sendo horas. E eu, não, não, ainda é cedo. Vim agora mesmo o relógio. São onze e meia. Tem tempo. Você perdendo a noite, é capaz de não dormir de dia? Já tenho feito isso. Eu não. Perdendo uma noite, no outro dia, estou que não posso. E meia hora que seja, e de passar pelo sono. Mas também estou ficando velha. Que velha o quê, dona Conceição? Tal foi o calor da minha palavra que a fez sorrir. De costume, tinha os gestos demorados e as atitudes tranquilas. Agora, porém, ergueu-se rapidamente, passou para o outro lado da sala e deu alguns passos entre a janela da rua e a porta do gabinete do marido. Assim, com o desalinho honesto que trazia, dava-me uma impressão singular. Magra embora, tinha não sei que balanço no andar, como quem lhe custa levar o corpo. Essa afeição nunca me pareceu tão distinta como naquela noite. Parava algumas vezes, examinando um trecho de cortina ou consertando a posição de algum objeto no aparador. Afinal, deteve-se, ante a mim, com a mesa de perneio. Estreito era o círculo de suas ideias. Tornou ao espanto de me ver esperar acordado, eu repeti-lhe o que ela sabia, isto é, que nunca ouvira a missa do galo na corte e não queria perdê-la. É a missa misma da roça, todas as missas se parecem. Acredito, mas aqui há de haver mais luxo e mais gente também. Olhe, a Semana Santa na corte é mais bonita que na roça. São João não digo, nem Santo Antônio. Pouco a pouco, tinha-se reclinado fincar os cotovelos no mármore da mesa e meter o rosto entre as mãos espalmadas. Não estando abotoadas as mangas, caíram naturalmente e eu vi-lhe metade dos braços, muito claros e menos magros do que poderiam supor. A vista não era nova para mim. Posto também não fosse comum. Naquele momento, porém, a impressão que tive foi grande. As veias eram tão azuis que, apesar da pouca claridade, podia contá-las do meu lugar. A presença de Conceição espertara-me ainda mais que o livro. Continuei a dizer o que pensara das festas da roça e da cidade e de outras coisas que iam me vindo à boca. Falava, emendando os assuntos, sem saber porquê, variando deles ou tornando-os primeiros e rindo para fazê-la sorrir e ver-lhe os dentes que luziam de branco, todos iguaizinhos. Os olhos dela não eram bem negros, mas escuros. O nariz, seco e longo, um tantinho curvo, dava-lhe ao rosto um ar interrogativo. Quando eu outeava um pouco a voz, ela reprimia. Mais baixo, mamãe pode acordar. Então, esse é um conto muito interessante que narra esse encontro singular entre essas duas pessoas que habitavam a mesma casa, mas até o momento nunca tinham verdadeiramente se encontrado. E é interessante saber como é que a história se encontra. termina. Até que ponto vai esse encontro? Será que vai ficar só nessa conversação? Será que vai até um pouco mais além? Para saber isso, você vai ter que descobrir. Essa história de Machado de Assis, ela já está em domínio público, o que significa que ela já não tem mais direitos autorais. Na verdade, todos os escritos antes de 1923, eles todos já estão em domínio público. então essa história que é A Missa do Galo de Machado de Assis é uma história que você já consegue encontrar em domínio público, por exemplo, na internet. Essa daqui eu peguei num site que se chama dominiopublico.gov.br e que reúne e coleciona várias obras em língua portuguesa que estão já em domínio público. Então, boa leitura e até a próxima. E até a próxima.